Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Parabéns, amigo, apedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 5 de maio, mandaram um pau no cu do Caio Gabriel. Apedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 5 de maio, mandaram um pau no cu do Paulo Ferreira. Apedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 5 de maio, mandaram um pau no cu da Lohane. Um beijo, Lohane, que é uma delícia que eu amo muito. Apedido do Kelvin, ela fez aniversário dia 5 de maio, mandaram um pau no cu do Lucas Gabriel. Tô esperando você comprar a placa de vídeo pra jogar um Dark Souls 3. E controla esse suco pra não sair distribuindo. Apedido do Antônio Coutinho, ele fez aniversário dia 5 de maio. Apedido do Antônio Coutinho, ele fez aniversário dia 5 de maio. Tô esperando os salvos aqui, porque é muita gente, o bagulho tá pesado, o bagulho tá muito louco. Calma, calma. Isso, carregou, mandaram um pau no cu do Lucas Bento, que acha meu canal ruim, mas usou minha técnica pra matar o Midir. Dark Souls 3, apedido do Peixoto de Floripa. Mandaram um pau no cu do Laurelis Almeida, mandaram um pau no cu do Magela, já que não veio aqui em casa. Irei lá deixar um oco no rabo dele, apedido do Diablo Rue BR, Reiter PVP BR e a Toras 90221. Mandaram um pau no cu do Jonathan Neves, apedido do Matheus Fernandes, mandaram um pau no cu do Bruno Lima e da sua vizinha, que não quer liberar o Popote. Mandaram um pau no cu do Michel Hipólito, porque ele é um pato no PES ou no FIFA e só ganha de mim. Quando distrai, falando das mina que fez homenagem, apedido do Bruno Lima, mandaram um pau no cu do Fernando Padilha. E uma pergunta, você pretende jogar God of War Central depois de God of War 3? Não, amigo, não tenho intenção não, velho. Escuta a banda chamada Tyr, que é um viking metal. Eu já escutei a Tyr, os três álbuns, se eu não me engano, os três primeiros, na verdade, que achei maneirinho. O primeiro achei melhor e assim vai. Mandaram um pau no cu do Wesley Ramon, aquele mundo, pra aquele mundo arrumar o emprego. Decente, apedido do Gabriel Santos, mandaram um pau no cu do Vinícius Carlos e do Emerson Vieira. Pra irmos comer aquela feijoada no bom prato. E depois de uma volta, como se não houvesse amanhã, apedido do Anderson Dias, mandaram um pau no cu do Tiloco. Aquele porco sujo é nóis, amigas? Então, vamos voltar aqui pra putaria. Não sei como é que é isso, vocês estão agachando dessa porra. Vamos terminar, que eu quero rever os bagulho aqui. A gente começou na desgraça. Vamos só pegar os caras na surdina. Então, deram uma dica aí, que era pra ir pelo lobby, subir, fazer as putarias. Mas eu quero ir pela casinha, tá ligado? A casinha da amizade. Ninguém viu ninguém aqui. A galera tá bem aqui. Tamo zoeiro, hein, filho? Tamo sempre na surdina. Ninguém vê ninguém. O bagulho aqui tá pesado. O importante é eu passar pra lá. Mas o foda é que tem que matar os caras, velho. Aí a Ellie pode passar, velho. Se não, fodeu. Calma, Joe. Fica tranquilo. Que o pai aqui manja, hein? O foda é que a gente não tem o poder da amizade, né, velho? Da percepção. Tem até um negócio aqui, hein? Tem um bagulho aqui. Deixa eu aumentar o som. Porque com o som alto a gente consegue ouvir os passos da galera. E o negão tá chegando ali. A Etiópia tá chegando aí, hein, filho? Fica de boa que o Etiópia tá dando vacilo, hein? Opa! É nós, Etiópia! Pega ele, filho. Vai dormir aqui mesmo. Acabou-se. Era esse Etiópia, filho da puta, que ele tava... Ele tava vacilando os esquemas aqui, hein? Fica light, filha. Pronto. Primeiro tamo aqui no lobby, massa. Agora vamos pegar o carro da polícia, fazer ambulância e correr. Porque o bagulho aqui pega o tijolo. O tijolo é sempre bom, porque qualquer coisa a gente joga na cabeça de alguém. O tijolo é sempre contenções. Contenções de amizade e da sinceridade. O bagulho desse Stelfie aqui é foda, velho. Opa! Quando ele vacilar ali, foda que tem um... Tem um viado lá em cima, velho. Aquele cara ali é um arrombado, meu irmão. Eu tenho que subir e arrombar com a vida daquele filho da puta lá em cima. Mas primeiro... Temos que passar pro outro lado, hein? O outro lado que é o lado do amor e do melacan. Fica tranquilo. Vamos ver se tem alguém na pracinha. Foda que a gente tem que estar sempre na observação, hein? O cara tá voltando. O caba tá voltando, fica ligado. Será que tem alguém querendo chegar ali? Tem ninguém ali, tem ninguém cá? Tá tudo bem. Tudo... Tudo... Tudo sadio. Por enquanto, né? Quero ver até quando essa merda eu ficar aqui nesse drama do caralho. O caba tá ali. Não vai sair de ali não, filho da puta, velho. Vai ficar ali até o... Ali o dia todinho, velho. Opa. Vamos, vamos embora, hein? Vamos embora. Vamos zoeirar, hein? Vamos zoeirar. Opa. O cara tá ali. O cara tá aqui, ó. O cara não me viu. O cara não me viu. O cara é um otário, hein? Esse cara é um pau no cu. Pega ele. É isso aí. De maior... É nóis. Isso. Aquele mata... Aquele mata leão que é sempre bom. Mata leão é do caralho, velho. Eita, o negão. Isso. Menos um na jogatina, hein? Todo mundo feliz. Opa. Pega aqui, ó. Pega a seda, hein? O cara deixou... Deixou aquela seda. Tá na hora agora de lombrar, hein? Megan. Opa. Isso, filho. Se fudeu. E aí? Aqui é matar leão. O Joe é o cara do jiu-jitsu, amigo. É o jiu-jitsu apocalíptico. Aqui no... Brincadeira aqui é... Frenética. A frenesia aqui é com força. Eu tenho que ver se tem alguém de vacilo aqui, velho. Porque se tiver... Tamo dentro, hein? Tamo doido também. Eu quero matar aquele cara que fica aqui de vacilo, velho. Porra, e aí? Cadê? Não tinha um cara aqui? Será que eu matei esse cara, velho? Sei não, meu irmão. Não sei que eu tô por aqui. Eu só sei que eu tô na jogatina. Opa, tem um cara ali deitado, hein? Aquele cara que tá do outro lado, eu vou ter que dar a volta pra pegar esse corno. É, porque o cara que ficava aqui de vigia, já foi. E agora só tem só aquele viado ali, que ele não viu ninguém. A gente tá aqui na surdina. Tamo aqui na sinceridade, hein? Tá tranquilo, hein? Esse cara aqui tá... Esse cara aqui tá controlado, hein? Primeira coisa que ele vai... Primeiro vacilo que ele der, ele vai se arrombar comigo. Que eu vou descer que nem um doido. Vou dar murro na cabeça dele, velho. Ah, não. Tem outro cara ali, velho. Tem outro cara lá perto dos andames. O negócio aqui não tá bom não, velho. Tem muita gente, hein? Os caras pensam que tão morrendo, mas não morreram. O bagulho aqui tá pesado. O clima aqui tá hostil, hein? Vamos ficar tranquilos. Vamos andar na moral. Chegou aqui, abaixou. Porque aqui já é terreno inimigo. Pronto. Só tem dois caras pra gente zoeirar. Quero saber como é que eu vou buscar aquele filho da puta ali, velho. Pronto. Aquele ali tá mais fácil. Só sorrateiro, Jô. Só sorrateiro e zoeiro. Opa. Eu acho que ele veio alguma coisa, hein? E aquele cara tá armado, velho. Aquele cara tá armado e não tá legal, hein? A situação aqui tá ficando ruim. Eu só tenho uma poda e um riff com uma bala. E o cara tem arma infinita, velho. Esse cara é um filho da puta. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aí, Jô. Cola nóis. É isso aí, amigo! O que é esse cara do Malakine? O fato é que ele não dropou nada, né, velho? Os caras aqui, antigamente, os caras dropavam o negócio. Mas é aquela coisa. Os modos que eu escolho nunca são bons, velho. Pra mim, né? Pra vocês é do caralho. Porque eu tô me fudendo mesmo. Tem que pegar pelo menos essa garrafa pedra aqui pra tirar onda. Olha ali, ó. Pronto. Essa parte aqui tá light, hein? Ainda bem que a dica do lobby foi boa, hein? E eu vou lá, eu vou na raça, pô. Eu vou na raça mesmo. Eu vou pegar ele de uma maneira que nem ele mesmo vai se ligar, velho. Fica tranquilo, fica tranquilo. É melhor ir normal do que fazer merda, tá ligado? Cadê ele, velho? Eu vou entrar aqui nessa porra mesmo, velho. Pai, cadê o cara, velho? Pai, cadê o cara, hein, bicho? Acaba tá ali. Eu pensei que ele tava do outro lado. Pensei que ele tinha arrodeado dentro do negócio. Não é assim não, amigo. Fica de boa aí, fica tranquilo. Então já não tem ninguém aqui, ele já tá ligado que a galera já caiu. É isso aí, eu quero que ele venha pra cá, velho. O fato é que eu não posso trocar tapa com ele, que ele tá com... Ah, eu tô com bastão também, velho. Eu tô zoeiro. Mas eu vou, eu não vou arriscar, velho. Eu quero salvar. Ligação agora é a peste, meu irmão. Logo na hora do stealth, meu irmão. Fica tranquilo que ele vai dar a volta. Quando ele der a volta... Pronto, deu a volta, o bagulho vai ficar pesado, hein? Ô, amigo, não, não, amigo. Tem outro cara ali saindo, tem outro cara saindo de casa. E aí, como é que faz? Não faz, né? Comprar feito. Porque tem dois caras aí, velho. O cara vai... Opa. É isso aí. Vamos indo, vamos indo. Fica aqui tranquilo, velho. Fica aqui tranquilo. Quando ele passar pra lá, pego na malícia, vou pro outro lá e nem saber, velho. O que vier é nóis, velho. O que vier tá... Tá felicidade. É, amigo. Agora é a hora do... Do baculejo, hein? Isso. Isso, amigo! Vou trocar o bastião, não, velho. Vou deixar aqui mesmo. Quero saber onde é que tá o outro filho da puta, que ele tá aqui dentro do... Dentro da cafeteria. Achando que ele tá abalando. Opa, olha ele aqui. Vê, cuzão. Pronto. Quando dá essa bicuda na cabeça é porque acabou a treta, filho. A treta aqui já acabou, já era. O pai tá bem. É só chamar a L pra zoeirar o bagulho. Os caras aqui tão ruins. Opa, tem um negócio aqui. Maravilhoso. É um papel. O papel a gente não precisa. Bilhete do vagalume. O vagalume é o caralho. Vamos embora, hein? Pronto. Agora é só chamar... Só chamar a L. Pega a garra... Não, deixa a garrafa pra lá. Cadê a puta pequena? Vem pra cá, amiga. Ou será que eu tenho que ir pro outro lado pra ela poder descer, velho? É, acho que eu tenho que ir pro outro lado pra ela descer. Ela é muito exigente, né? Tem que ser tudo no... Tem que... Opa. Eita, o caba tá ali, viado. Eu não vi os caba ali, não. Pera aí, meu irmão. Ligação logo agora. Ah, vacilou. Tem que ver que é, velho. Pera aí, meu irmão. Oi. Tô gravando agora. Pera aí. Tá... Pera aí. E depois o cara tava falando de volta. Ai, meu... Puta que pariu. Isso é uma... Porra, meu irmão. Só pra atrapalhar o cara. Pronto, aí tem que matar todo nome neste caralho. Tinha dois filhos da puta ali do outro lado, ninguém viu. Pronto, agora tem que matar todo mundo de novo. Vai tomar no cu. Agonia do caralho. Eu vou pra lá mesmo, vou pra ali mesmo. Vou na... Vou na loucura. Meu Deus. Eu tô me lembrando ele já. Pera aí. Porra. Pô, o cara tá ali, hein. Não importa, tem que matar aquele filho da puta que tá lá em cima, velho. Fica tranquilo. Fica tranquilo que o pai aqui tá tranquilo, hein. O pai aqui tá bem. Que é dois viados no final, ninguém viu. É nóis. É isso aí. É isso aí, Joe. Fez bem pra caralho. Parabéns. Parabéns, Joe. Vamos embora. Correria, Joe. Tu é o cara do apocalipse mesmo, né. Em vez de pegar o cabal na mão e trazer aqui. Mentalidade do caralho. Eu tenho uma bala de cá. Não tenho nada daqui, velho. Porra nenhuma, velho. Dá um tiro naquele negão ali e vai tomar do seu cú, hein, filho. Agora aqui é loucura, hein. Agora aqui é loucura, hein. Aqui, Steph é o caralho. Steph é doideira. Doideira é aqui mesmo, ó. Doideira é aqui mesmo, ó. E não é pra errar o cara não, filho de canga do caralho. É pra dar pancada, meu irmão. Primeiro a levar o tiro vai ser o negão lá por causa das cotas, velho. É. Parabéns. Errou. Errou um tiro dado. É, o cabal tá ali. O cabal lá de cima tá hostil, hein. A gente já vai correr aqui pra chamar a galera. A galera tá doida, hein. A galera tá doida e eu também tô. Tá todo mundo na loucura. Esse negócio de Steph não funciona mais, não, velho. O negócio agora é loucuragem. Quero ver quem vem. Quem vier eu vou dar uma pancada na cabeça, hein. Vai lá, vai lá. É, amigo, não dá não. Tem que ser no Steph mesmo, velho. Rapaz, eu não me conformo, meu irmão. Não me conformo. É por isso que eu fico puto quando alguém me liga quando eu tô gravando. Isso me deixa muito irritado, velho. Sinceramente, isso me deixa muito puto, meu irmão. Mano, porra, você tá morto. O que o diabo tá chorando? Pega um respirar. Quem tá morto? O meu irmão. O meu irmão. O meu irmão é um cara que eu tô gravando, meu irmão. Muita todos eles. Vamos falar com a bomba? Sim. Você quer que todo mundo mantenha a sua terra. Cuidado a porta. Tudo bem, você ouviu, procura a área e não deixe-a... Pegue-a! Eu tô aqui na porta, velho! Eu tô aqui na porta, velho! Quem vier eu vou dar um tiro primeiro na cabeça, velho! Pronto! Agora estamos tranquilos! Cara, vem a galera! Vem, galera! Pode vir todo mundo! Opa! Gostei disso aqui, hein! O cara tá vindo ali, o cara tá vindo ali, hein! Quando ele vem eu já vou hostilizar! Pega o cara, filho da puta, meu irmão! Não pode! Não pode! Não pode! Oxi! Oxi! Como é que tu ratou essa pancada, meu irmão? Eu não entendi aí, velho! Trabalheira do caralho pra chegar ali! Vou dar logo um tiro no algum como desse aqui! Porque o cara aqui começa a treta logo agora, velho! É isso mesmo! Um bagulho aqui tem que começar logo muito doido, velho! Aqui acabou a paciência! A paciência já acabou! Tudo que tinha que ser feito, já foi feito! A desgraça foi plantada e a vida foi entregue! Seguindo aqui! Que bom! Seguindo aqui! E você deve ter certeza de você sair de fora! Claro? Eu teria que dar. Ela está morta! Você está morta! É a mesma coisa! O que ele está morto? Pega um breath! Quem está morto? O seu novo crew... O cara 76 anos é morto... Um cara que estava aqui, foi o drama todo, velho. Pronto, agora eu posso jogar, né? Agora eu posso estar tranquilo, né? Ele tem que estar errado. A pessoa está morta? Eu não vejo alguns turistas que tiram a toda a crew. O que se eles fizeram? Talvez um militar vai se derrubar. Não seja um idiota. A pessoa não vai se derrubar sobre esse lugar. Se tudo isso, eu não vou deixar de ver. É, negão. Falou. Dropa nada não, filho da puta, não. Pegar os caras logo daqui, né, velho? Que foi os caras daqui que fodeu o esquema todinho, meu irmão. Pronto, agora o cara vai estar ali olhando a Kombi. Quando ele olhar a Kombi, vai levar um mataleão que vai morrer. É isso aí, filho. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tem que ser no stealth mesmo, por quê? Não sei não, velho. Deixa eu pegar essa porra desse tijolo aqui, que o primeiro que vier é um tijolo lá na cabeça. Não quero nem saber, velho. Você está muito doido mesmo. Vou pegar os caras lá de cima, velho. Os caras de cima que estão zoeiros, hein? Opa. Um amigo. O cara vai... Como é que a morte deu mu, velho? Eu entendi o que a morte deu mu, velho. Joga a garrafa ali, joga a garrafa ali pra todo mundo ver. Pronto, tá todo mundo ali. Na galera. É, joguei a garrafa à toa. Vai tomar no cu. É isso aí. É o Joe. É o Joe Joe. Tem que ir lá, velho. Pegar o... O cara que está de capacete. Porque ele cara de capacete é perigoso, hein? E aí, garotão. É nóis aqui, filho. Pronto. Jogou a garrafa ali. Todo mundo em casa. Pega a seda. Pega o negócio. Cadê os caras, velho? Puxa. Pega essa porta e essa garrafa aqui mesmo. Vamos ficar de brincadeira, hein, filho? Primeiro que vim é... Eu quero nem saber. Eu quero abrir a garrafa e cortar o pescoço. Tem que ser... Tem que ser sempre sorrateiro, velho. Não dá pra trocar a tapa, meu irmão. Era massa no modo normal, no hard. Que o cara ia... O cara ia pra desgraça mesmo, tá ligado? Que o que viesse era a gente e acabou, tá ligado? Não tinha muito mistério, velho. O mistério era só... Era só não morrer. E aqui o mistério é ficar vivo. Eu quero que esse couro não passe pra lá, velho. Quando esse couro não passar pro outro lado... Eu vou arrombá-lo agora. Pronto, maravilhoso. A Megan! Ainda deu uma... Ainda deu uma bala pra gente. Só de zoeira. Maravilhoso. Falta quem? Tem um... Tem sempre... Tem um viado aqui dentro dessa casa, que eu tô ligado. Vamos entrar aqui de novo no escritório. Ver o que é que tem por aqui, que a gente pode pegar. Quer que seja proveitoso, não tem nada. Tudo, gaveta tá fechada. É isso aí. Rodou, rodou pior. Não tem porra nenhuma. É isso aí, filho. Já deu meia lua pra trás, meia lua bola. Não aconteceu história. É isso aí. Vamos sair. Eu quero só sair daqui, velho. A minha importância é só sair daqui. O demais, salvar a gente ou não, não importa, velho. Então, beleza, velho. Me achou? Cola aí. Vou ficar aqui, velho. Quando o cara vier... Vou na baixa, velho. Vou na baixa mesmo. Porra, filho da puta, João. Vai, João. Vai, João. Porra, tô um imbecil no cara. Tu é uma porra de uma palada, meu irmão. Ele, em vez de ele bater assim, ele bate assim, ó. Vai sendo uma canga. De novo, velho. Eu tô num dumpa pra passar de uma parte tranquila, velho. Isso é por causa de uma pica de uma ligação, velho. Vamos lá. A garfa na galera ali, ó. Garrafada no pessoal. É isso aí. Ninguém sabe onde é que tá vindo o bagulho. Os caras já me viram já, hein? Agora é correria, meu irmão. Agora é correria. Ele levei um tiro na perna. Não tem problema. Eu quero pegar esse cara aqui. Quando ele der o vacilo, vou dar logo uma... Uma marretada na cabeça, filho da puta. Pega o chocolate. Usa o HP. Maravilhou. Zoeirou, hein? Opa, o cara me viu, hein? Vamos lá, filho. Ninguém vê ninguém, não, hein? Tão com medo, hein? Eu só quero passar, caralho. Calma, esse Joe é foda. O Joe, ele é um cara que é imbecil, velho. Vou passar logo por aqui mesmo. Enquanto os caras estão conversando bosta por ali. Pegar o tijolo, deixar a garrafa balada. O tijolo é mais zoeiro, velho. O tijolo deixa a galera meio radical. Você fala com o boss? Sim. Ela quer que todos se mantenha a garrafa balada. Cuidado por aqui. Ah, sim. Você tem que ter. O que é isso? Pronto, acabou Esse cara aqui é meu drama de vida, né, velho Se eu fosse o Joe Eu pegava essa roupa dele aí E voltava o colete e o cabacete, velho Tipo, se misturava no meio da galera E andando assim, misturando e pá Falava meio diferente E acabou, tava todo mundo em casa Mas não, parece que é imbecil O Joe tá precisando ficar Mais apocalíptico, velho Ele tá muito juvenil ainda Pronto, aqui é o sistema, hein O sistema é aqui, quando o cara passar de lá pra cá Vai ficar ali de vacilo, já vou botar pra roubar nesse corno Volto, mata todo mundo ali de baixo Pega o menino e vou embora Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Cala a boca Fica light Os caras tão ligados já que eu tô aqui, hein Põe isso, Joe Porra, Joe Ah, não Como é que ele não matou outro cara Isso que me deixa irritado, velho O outro cara é o outro cara que tem que morrer, velho Tem que pagar esse cara depois Tem que pegar esse cara 200 anos depois, velho Primeiro tem que pegar esse cara daqui Essa galera que tá aqui imbecil, velho Primeiramente eu vou pegar aquele motoqueiro filho de uma puta ali do outro lado Mano, quero só arrombar com esse... Com o motoqueiro O motoqueiro passou, tá logo pra arrombar nele, nele aqui É, isso aí Ele tá ali, já tá vindo pra dentro da casa Já tá no... já tá no... já tá no script, hein É esse script que eu gosto Eu gosto de dar treta, dá problema Mas eu gosto de resolver, né Eu não gosto de... de ficar morrendo nele, não E o bicho é... e o bicho é zoeiro, velho E o motoqueiro é zoeiro, ele é zoeiro mesmo, né Aí o cara vai dar a voltinha E de cá eu já arrombo com a vida dele Pronto, maravilhoso, amigo Pronto, vamos... vamos na calma Vamos passar daqui, velho Vamos passar daqui Que eu não entendi até agora que ele deu esse cara do começo ali, velho Bom, tem mais um... um... um porco aqui É, vou deixar... vou esperar ele vir de novo Que eu preciso pegar ele na... na maciota, velho Mas é melhor ir pro lobby Que fica mais fácil Pega o Etiópia aqui, velho O Etiópia, quando der o vacilo Tá ligado, né Isso, a Megan Tudo tranquilo, tudo tranquilo, hein Aqui eu tô tranquilo Vai lá Vai se mexer não, arrombado Isso, amiga Pronto, menos uma brincadeira Brincadeira Bom, tem mais dois caras ali, velho Um que é dentro do bagulho E o outro que é fora Vamos entrar por aqui Porque aqui é o caminho da amizade O caminho do amor, velho Pô, eu esqueci de pegar as três putarias ali do... Do... de sucata que tem do outro lado, velho Pronto, aqui... Aqui tá em casa, velho Jiu-jitsu apocalíptico tá fluindo aqui, velho O negócio aqui tá pesado O negócio aqui tá... tá... tá doideira Não, tem que matar o cara lá de cima Se não matar o cara lá de cima, fudeu Vai dar merda Pô, eu quero só salvar, pô Mais nada, velho A minha tara é só essa, pô Só dar aquele save Pô, não tem que matar todo mundo de novo, pô Cadê o corno? Tá chegando O que você tem aí? E aí? Quem vem? Acaba tá ali tranquilo, hein? Só tem um cara na praça mesmo? É Não tem esse viado Pronto, fudeu Fim merda Cadê os outros caras? Vou ficar olhando aqui, meu irmão Quem vier, eu tô tranquilo Rapaz, será que tem mais outro cara? Vai lá embaixo Tinha não, né? Fudeu que não tem bala pra pica nenhuma, véi São os outros dois Porque tava faltando, véi São os outros dois mesmo Olha lá Os caras tão aqui pra desgraçar a minha vida, pô Fudeu Vou ter que pegar os caras no vacilo mesmo, véi Toma aqui Toma aqui Eu quero ver se o negão vai vir pra cá Vai vir não, né? Só falta ele, véi Cadê? Só falta você, filho Enquanto o cara tá com o pau na mão, véi Vai, vai Vai, vai Pega o cara, porra Ah, não acredito, joio Porra, porra Por que tu se perdeu, caralho? Por que tu faz uma merda dessa comigo, filho de puta do cacete? Vai tomar no cu Porra, esse joio ainda não se acostumou ao clima do apocalipse Só tá zoando o esquema Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira Se não gostou, pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas e entrem nos grupos Deixem de viadagem Desse jeito ninguém chega a canto nenhum Personagem filho da puta Fodam-se